Boa noite, queria só comentar um assunto, todo mundo sabe, as pessoas que acompanham mais ou menos essas lives que eu faço, vídeos, blog, as pessoas sabem mais ou menos que eu estou com um problema aí desse livro que eu estou escrevendo, que daí eu estou até já na justiça, que a pessoa me colocou e que eu tenho medo da pessoa porque eu tinha medida protetiva, não tenho mais, que pegou meus Facebook, Instagram e tal e várias coisas que eu estou vendo e que eu estou super preocupada e com medo e todo mundo assim, quem me acompanha por acaso sabe, né, que eu estou tendo bastante problema com isso e que esse é o assunto, portanto, que eu sempre estou procurando por alguém, alguém assim capaz, uma pessoa capaz de conversar sobre esse assunto comigo, me dar uma luz, até me ajudar a procurar alguma coisa que eu ainda não vi ou me demonstrar que eu não preciso me preocupar com determinado fato ou ao contrário, me dizer, não, esse aqui, com esse você tem que se preocupar, vamos ver se é isso mesmo, se não é. Então, eu sempre estou procurando alguém, uma pessoa, pode ser homem, mulher, pode ser quem for, que possa conversar sobre esse assunto comigo, conversar com qualquer pessoa que tenha capacidade para isso, porque tem gente que tem a capacidade, que eu já conheci várias pessoas, que tem capacidade para isso, pessoas que tem o conhecimento para isso, que tem as ferramentas para me ajudar, sabe, eu já conheci várias pessoas assim, ou que é apenas muito inteligente, então, pode me ajudar a raciocinar, porque raciocinar é importante, né, para mim é importante. Então, eu fico muito chateada quando sempre acontece a mesma coisa quando vem um homem, né, sexo masculino, conversar comigo sobre um desses assuntos que está me preocupando, tá, e que eu vejo nele aquele potencial que ele tem de me ajudar em alguma coisa, tá, é, escocei. E hoje, eu estou chateada, porque eu já cheguei em casa preocupada por uma coisa que aconteceu na rua, eu já cheguei muito nervosa, até comecei a fazer um vídeo, e de repente, não vou detalhar, aconteceu alguma coisa, tá, e acabou que eu acabei conversando com uma pessoa, a pessoa esteve aqui, não conversei com ela aqui, não quis receber, depois eu acabei conversando no WhatsApp, e foi isso. E aí, gente, olha, eu perdi o meu tempo, eu perdi a minha energia, eu perdi a minha última esperança de ter alguém que realmente se preocupasse por mim de verdade, como eu dizia que estava se preocupando, né, e que quisesse me ajudar nessa parte, em alguma dessas coisas que eu falei, e que no final, sabe, não era nada disso, a pessoa não queria, não estava se importando com nada, não queria ajudar em nada, não queria nem saber dos assuntos, nada, ela estava fazendo de conta ali, porque no fim ela queria, a gente sabe o que ela queria, né, era um homem, tá. Olha, vou dizer uma coisa pra vocês, eu não me importo mais com uma coisa que já me acontece há séculos, há décadas, há muitas décadas, mesmo quando eu era mocinha, uma menina linda, né, ai meu Deus, mesmo nessa época já acontecia muito isso comigo, tá, de um cara que ele só quer tirar o atraso comigo, é isso. Então, eu entendo que isso possa acontecer, até por causa da minha idade mesmo, né, a gente tem que pensar nessas coisas de idade, eu entendo que essas coisas possam acontecer, tá, agora eu vou dizer uma coisa pra vocês, não quer dizer que eu também não possa, de repente, querer tirar o atraso com alguém, com o homem, também posso querer, né, mas olha só, uma coisa é um homem realmente focar numa mulher, seja lá quem for, e pensar, tá, eu quero só transar com essa mulher, mas nada, tá, quero levar pra cama, não quero ser amigo, não quero conversar, não quero saber dos assuntos dela, o que ela pensa, o que ela deixa de pensar, se ela tá passando algum perigo, risco, se ela tá com fome, tá com sede, tá com frio, não quero saber nada da vida dessa pessoa, eu quero apenas chegar nessa mulher e pá, crawl, como se diz. Eu acho que tá bacana isso, vocês lembram aquele filme do Marno Brando, O Último Tanque em Paris? Aquilo é muito legal, gente, aquele homem, ele só quis aquela atriz, a Maria Schneider ali no filme, pra crawl mesmo, era só aquilo que ele queria mesmo, e ela acabou sendo também, né, no início pelo menos, depois não era bem o que ela queria, né, mas era isso, o relacionamento deles era isso, ele não falou nem uma mentira pra ela, ele não chegou pra ela, ele falou qualquer bobagem, ele não fingiu que ele era amigo dela, que ele tava preocupado com a situação dela, não aconteceu isso. Agora, é que aí que tá, é que pra um cara realmente ter uma atitude dessa, como teve o Marno Brando no filme, ele tem que ser o Marno Brando. Aí que tá, né, ele tem que ser um Marno Brando, ele tem que ser um homem muito atraente, muito gostoso, muito sensual, muito viril, pra ele poder fazer isso. E a mulher aceita. Então é por isso que esses caras que não tem nada de Marno Brando, mas nem aqui, nem na China, eles não fazem mesmo. Eles chegam assim, pelas beiradas, como se diz, fingindo que são teu amigo, fingindo que estão preocupados com você, porque aconteceu isso e aquilo, ah, mas como é que você tá, então tá tudo bem, a coisa melhor. Gente, e aí você começa a falar, você não tá pensando em outra coisa também, porque você tá vendo que o rumo que tá tomando é de uma amizade. Então você começa a falar, o que tá acontecendo, você pensa, essa pessoa tá preocupada, ela pode me ajudar, ela pode ver isso, ela pode me dar uma indicação, e você começa a conversar. E daí quando você vai ver, não é nada aquilo, é exatamente aquilo que o personagem do Marno Brando queria no filme, é o que a pessoa queria, só que a pessoa não tem coragem de fazer isso, porque não é mesmo o Marno Brando, vai levar a minha mão na cara, assim, né, e várias outras coisas. Então isso é muito desagradável, viu, homem, só pra dizer pra vocês, que eu sei que eu sou velha, tá, eu sei muito bem, mas essas coisas acontecem comigo, sempre aconteceram, por algum motivo, que eu não sei qual é, porque continua acontecendo, e vocês saibam que isso é muito desagradável, tá, porque se você tá afim só de transar com uma mulher, você seja bem machão, de chegar nela, pegar ela, nem que seja na marra, e dizer, é só isso que eu quero com você. Se ela te der um tapa na cara, você vai embora, pronto, só isso, né. Então chega e diga mesmo, olha, eu tô afim de... crau, nem você. Se a mulher não quiser, ela vai embora, se ela quiser, haverá o crau. E pronto, não tem maiores problemas, né. É, é só isso. Chato, né. Você perder a tua noite inteirinha, que você chegou em casa querendo trabalhar, com coisas relativas ao meu livro, justamente, cheguei cedo pra fazer isso, e aí acontece uma merda dessa, que daí você, a única coisa que você tem que fazer, é pegar e dar o bloco. Acabou a conversa, porque é uma conversa muito idiota mesmo. E aí e